Olá pessoal, é o Edson de Souza mais uma vez, mais um vídeo, mais uma super dica aí para o canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre configuração da plataforma Thread Trader, tá ok? Tem muita gente me pedindo, me perguntando sobre a configuração, quando faz a contratação, como começar a plataforma do zero. E é nisso que nós vamos falar nesse vídeo, tá ok? Antes de mais nada, você que está nos assistindo, nos acompanhando ainda, não é inscrito no canal, peça aí por favor, se inscreva aí no canal, assim você vai estar nos ajudando, dá aquela curtida, aquele like aí no vídeo, isso faz o vídeo subir para mais pessoas e também nos ajuda a divulgar, tá ok? Compartilha nas suas redes sociais, deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão, sempre é muito bem-vindo, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, só para frisar sobre a questão da plataforma, a modalmais ela informou por e-mail disparado a todos os clientes, que a partir do dia 31 de maio, 31 do mês passado, a plataforma deixou de ser gratuita, tá? Então ela vai agora ter uma mensalidade de R$14,90 por mês, é um valor que não é muito, né? Então para você ter uma plataforma no estilo do Thread Trader, que é uma plataforma profissional, eu acho que vale muito a pena para aqueles que fazem operações, tá ok? De outra forma, a modalmais também está liberando agora o 3D Pro, tá ok? Gratuitamente aí, nos planos grátis e nos planos de parceiro, ou seja, no meu plano também ela vai estar, a plataforma grátis, a 3D Pro. É a mesma plataforma, só que com uma plataforma bem mais avançada, tá? Então ela tem algumas questões bem a mais do que o Thread Trader, tá ok? Então vamos nos ater aqui o Thread Trader por enquanto? Depois eu vou trazer um outro vídeo, vou ver com a modal, para estarem me liberando o 3D Pro, né? Tendo em vista que você não pode ter duas plataformas, né? Da 3D, teria que cancelar uma e eu gravo vídeo com esses e uso a 3D Trader, né? Mas depois eu vou ver o que eu faço e trago algumas gravações do 3D Pro para vocês, tá ok? Então quando você faz a contratação do 3D Trader na modal, tá? Você vai receber um e-mail, eu não vou mostrar para vocês aqui o e-mail, não tem como mostrar desde o começo, porque a minha plataforma já está configurada. Porém, vou mostrar como é que você vai configurar essa plataforma do zero, tá ok? Então você quando abrir, baixou a plataforma, você abrir ela pela primeira vez, vai abrir uma caixinha igual a essa. Não é essa aqui, conexão no ambiente de negociação, tá? Essa caixinha de diálogo que vai abrir é para você colocar o login e a senha que você recebeu no seu e-mail, tá ok? Lá no e-mail vai ter o passo a passo, não tem mistério nenhum. Colocando o login e a senha que vocês receberam no e-mail, vai abrir essa outra caixinha aqui que é conexão ao ambiente de negociação. O que seria isso, Hélito? Aqui, você vai entrar com o seu login e a sua senha da corretora, da sua conta modalmais, para você poder conectar a plataforma diretamente na sua conta da corretora, tá ok? Então assim você vai poder estar utilizando dinheiro aqui na plataforma, ou seja, fazendo suas compras através dela, tá ok? As pessoas perguntam também, Hélito, como é que eu faço para ter o simulador, né? A conta demo do Trid, simples, tá pessoal? Nesse mesmo ambiente aqui, você pode ver aqui, conectar a, está marcado como corretora, que é a sua conta real, onde você vai usar dinheiro na plataforma e aqui tem simulação. Clicando em simulação, você que ainda não fez o cadastro, você vai vir aqui, solicitar, Trid sim, Trid simulador, tá ok? Quando você clicar aqui, automaticamente em dois minutinhos você vai receber no seu e-mail um login e senha, tá ok? Colocando aqui, você vai entrar na sua conta de simulação, tá? Eu vou até entrar na conta de simulação aqui. Perfeito? Entramos na nossa conta de simulação, aí vai vir aqui em cima, Trid sim, Hélito de Souza, quer dizer, Trid simulador na minha conta, tá ok? Então, quando você faz o primeiro acesso na plataforma, ela já vem com layout diferente, ela vem com as visões não destacadas, você não tem a opção de mexer nas visões, tá? E as pessoas falam assim, Hélito, como é que eu configuro, como é que eu troco pra botar do jeito que eu quero? O que eu aconselho a vocês? O primeiro layout, deixa ele como está, abre um novo pra que vocês venham montar do zero, e é isso que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vou abrir um novo do zero pra mostrar como é que eu vou deixar essa minha configuração aqui, tá? Tendo em vista aqui que eu uso o Times in Trade, o livro Superdon e o gráfico, somente isso, tá? Na minha outra tela também tem uma carteira com alguns ativos que eu acompanho, tá? Que é isso daqui, tá? Eu vou mostrar depois também como é que vocês vão fazer essa configuração. Então, primeira coisa, o que vocês vão fazer? Veio a configuração padrão do Trid, não mexe nela. Vem aqui em janela, ó, perspectiva da área de trabalho, criar uma nova, tá? Aqui em abrir, ó, tem as que eu tenho. Eu tenho a Trid, que é essa que eu estou usando, essa que vocês estão vendo. Tem uma de configuração, né, que eu uso às vezes pra gravar aula pros meus alunos, né? Nela tem basicamente só o gráfico que eu uso pra mostrar outros detalhes. E você pode vir aqui, ó, criar nova, tá? Clicando aqui, você vai dar o nome a ela. Vou botar aqui teste, ok? Clicou, ela vai estar assim, zerada, tá? Vai estar só a estrutura da plataforma aqui, sem nada. Você vai começar a adicionar tudo do zero, tá bom? Então, eu vou mostrar agora pra vocês o passo a passo, como é que a gente vai fazer isso. Primeiro, vamos adicionar um gráfico. Você vai vir aqui em gráficos, novo gráfico, ok? Clicando, ó, já vai abrir um gráfico aqui. Nas configurações também padrão. Depois eu vou mostrar como é que se muda a cor de candle, essas coisas todas. Só que ele já vem na visão destacada, tá ok? Se você quiser ele naquela visão fixa, ele vai ocupar a tela inteira. Basta você clicar aqui, onde está o símbolo do ativo, com o botão direito, ó. Tá aqui, tá vendo que tá marcado destacado? Se você tirar o destaque dele, ele fica inteiro, ó. E você não tem a opção de movê-lo de lugar, tá? Então, vamos deixar destacado. Pra que a gente possa ajeitar ele aqui, pra onde ele vai ficar. Lá no meu outro layout, ele tá aqui nesse cantinho. Eu gosto de usar ele nesse canto, tá? Então, vamos colocar aqui. Depois, eu dou uma dimensão nele aqui melhor. Segundo que eu uso aqui, nesse canto, o Times in Trade. E aqui, no meio, a boleta SuperDom. Então, vamos vir aqui em Cotações. Tá aqui, ó. O Livro Day Trade, Dom. Tá? E o Times in Trade. Tá? Então, vamos abrir o Dom agora. Não é possível abrir mais de um livro, mas eu não tô com o outro aberto. Não entendi isso aqui agora. Que dá outro... Ah, porque tá aberto na outra visão. Então, acho que ele não tá deixando abrir mais de um. Por causa disso, que eu já tenho um outro... Na outra tela, na outra configuração. Então, não vai deixar eu abrir o outro livro do SuperDom. Do SuperDom é tranquilo. Vocês clicando aqui, vai abrir aquele mesmo livro. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É esse aqui, ó. Livro SuperDom é esse aqui, tá? Que nada mais é que um book de ofertas, aonde você pode negociar, comprar e vender por ele. Tá? Depois eu mostro aqui como é que a gente faz essas ordens, abrindo ordem também pelo gráfico, tá? Vamos voltar pra lá. Como o Thread Trader, ele nos limita. Então, eu só posso abrir um livro do SuperDom. Então, lá na outra perspectiva, eu não vou poder abrir, tá? O Thread Pro, acredito que você já pode saber quantos quiser. Tá ok? Vamos voltar pra lá. Abrir. Teste. Então, vamos abrir aqui o Times in Trade. Aqui, negócios em tempo real. Pra gente configurar como ele está lá na outra tela. Deixa eu abrir mais pra cá também o gráfico. Já que não vamos ter o SuperDom aqui. Não está puxando os negócios em tempo real, não sei porquê. Mas vamos abrir aqui o Mini Indies. E aqui também. Agora sim. Prontinho. Então, estamos no gráfico do Mini Indies, tá ok? Está aqui, que é o código INQ19. Se... Um detalhe importante também, nessa plataforma, se você não sabe o código do ativo que você vai operar... Por exemplo, eu quero operar o Mini Dólar. Eu não sei qual é o código dele vingente do contrato. Basta você digitar o código dele mais FUT. Tá? Por exemplo, dólar WDO, que significa Mini Dólar. FUT, que significa Futuro. Clicou nele, ele vai abrir aqui o Mini Dólar. Aqui também, ó. WDO N19. A plataforma Trade, ela já puxa o contrato vigente que está valendo. Tá? Vou botar aqui por um minuto e diminuir essa tela. Depois a gente vai mexer nessas configurações aqui. Pra mostrar pra vocês. Ok? Aqui eu vou colocar o Mini Dólar também, pra ficar melhor de visualização. Então, vocês reparem que lá na outra tela, o meu Times in Trade está diferente. Ele está colorido. Aqui não. Aqui ele está só preto e cinza, né? Tem a parte dos agressores aqui do lado. Mas você pode deixar ele todo colorido pra facilitar a sua visualização. Tá ok? Então, o que a gente faz? O meu também tem a barra de agressão aqui. Vamos clicar com o botão direito. Aqui, ó. Barra de agressores. Exibir. São essas barrinhas de agressores aqui em cima. Vermelho e azul. Tá ok? Clica novamente com o botão direito. Deixa eu ver aqui se eu acho que é uma coisa que a gente não mexe muito. Acho que é aqui em mais. Isso mesmo. Mais. Configuração de cor de fonte. Aplicar. Aplicar. Ok. Depois vem novamente aqui com o botão direito. E... Cadê? Colorir conforme o agressor. Prontinho. Aí ele já fica colorido. Fica com uma melhor visualização. O que seria essas cores, Welto? O vermelho é que está sendo agredido na parte de venda. Tá? Cinza. Normalmente são negócios diretos. Entre as mesmas corretoras. Você repara aqui, ó. Clear e clear. Rico e rico. Clear, clear. Tá? E o azul é quem está agredindo, né? Fazendo compra. Tá ok? Então, esse daqui está praticamente configurado. O Superdome não está aqui, mas não tem problema. Quero mudar a cor dos candles, Welto. Como é que eu faço? Clica em cima dele. Vai ver que apareceu esses pontinhos brancos, ó. Clica duas vezes. Vai abrir essa parte de configuração dos candles, tá? Aí está, ó. Candles positivo está azul. Vocês reparem aquele aqui, ó. Está azul. E candles negativo vermelho. Basta você mudar. Quer o tradicional verde e vermelho? Muda. Que ele já vai mudar ali, ó. Aí você pode botar o verde mais claro, o verde mais escuro. Um vermelho mais escuro. Aí fica no critério de cada um. Vamos botar um verde mais clarinho. Tá aí. Prontinho. Aí você pode definir a cor que você quiser, tá? Então, basicamente é isso. Você pode abrir aqui também a opção de carteira. Você tem aqui em cotações. Você tem aqui o monitor de cotações, que é aquele que eu mostrei na outra tela. Vamos criar uma nova aqui também para mostrar para vocês. Vamos dar o nome dela também de teste. Avançar. Você pode escolher o que vai ter as barrinhas na sua carteira. Você quer ter a variação de 30 dias, de 52 semanas, abertura, agrupamento, ajuste, comentário, data, hora, essas coisas. Eu não vou botar nada agora. Eu vou deixar só ela no básico. Vamos concluir. Abre essa carteirinha aqui. Essa carteira você pode estar adicionando os papéis que você tem na sua carteira realmente. Ou os papéis que você quer acompanhar. Entendeu? Então, você pode vir aqui no sinal de mais. Adicionar papel. Vai abrir essa tela aqui. Você vai escolher, por exemplo, eu quero acompanhar o Itaú. Itube. Quando você digita aqui, Itube já aparece todos eles aqui. Aqui. Itube 4. Clicou nele. Vem com a seta aqui para a direita. Você jogou ele para dentro. Onde vai ser exibido. Ah, quero acompanhar também a Petrobras. Petro 4. Aqui. Clico para a direita. Vamos acompanhar também a Vale. Aqui vai estar nessa posição. Você pode direcionar. Poxa, eu quero que a Vale apareça primeiro. Então, você clicou na Vale aqui. Você vai aqui. Subindo, você coloca ela em primeiro. E assim você pode ordenar da forma que você preferir. Clicou em OK, vai aparecer os ativos aqui. Isso aqui você pode dimensionar para você ter uma visualização melhor. Certo? E você vai ter aqui o papel, o código do papel, o nome. Né? Itaú Unibanco. PN. Petrobras. PN. E Vale ON. Que é o tipo de ação. Tá? A última cotação que ela foi negociada. E a variação do dia. Essa variação você pode botar lá de 30 dias, de 52 semanas, de 1 ano, de 2 anos. Para você ter o acompanhamento da forma que você preferir. Tá OK? Isso você pode arrumar um espacinho no seu gráfico. Ou se você tiver uma outra tela, colocar ele numa outra tela. Que é o meu caso. Eu faço isso. Entendeu? Tá. O legal da visão destacada é porque você pode arrumar do seu jeito. Tá OK, pessoal? Então, isso aqui são as configurações básicas. Então, você pode montar a sua configuração da maneira que você achar melhor. Vamos voltar lá para a minha tela original. Para eu poder mostrar alguns detalhes para vocês. Tá OK? Então, tá aqui. As pessoas me perguntam também. Ué, então eu posso fazer posição pela plataforma 3D Trader? Pode. Tá OK? Então, você pode comprar para longo prazo, que não tem problema. Tá? O que que acontece? Você, todas as plataformas da modalmais, elas são espelhadas. Então, se você abrir uma ordem aqui no Trid, vai aparecer no modal trader, vai aparecer no modal investidor, vai aparecer em outra plataforma que você tiver também contratada, tá? Porque as ordens são espelhadas. Ou seja, quando você coloca a ordem em uma plataforma, você pode zerar pela outra, que não tem problema. Um grande detalhe que as pessoas perguntam, tá? Ah, eu posso fazer a posição? Ou seja, eu posso comprar para a Swing Trade? Ou para a minha carteira de Buy and Hold através da plataforma? Pode, tá? Então, vou só mostrar um detalhe aqui para vocês, para vocês verem mais ou menos como funciona. Você vai fazer a compra? Lógico que aqui nós estamos no mini dólar. Deixa eu botar em uma ação aqui, para ficar melhor. Vamos usar a Itaúsa mesmo. Tá? O gráfico de um minuto, normalmente para ação, fica muito feio. Vou botar o de 15 para ver se melhora. Isso, pronto, de 15 minutos. Aí eu quero comprar a Itaúsa para fazer posição nela. Posso comprar pela plataforma? Pode. Você vai vir aqui em comprar. Certo? Você fez a compra de 100 ações da Itaúsa. Beleza? Se você vai comprar para Buy and Hold, você não usa Stop Lodge nem Stop Gain? Perfeito, você não faz mais nada. Você pode fechar sua plataforma. Amanhã, quando você voltar para olhar novamente a plataforma, essa ordem não vai estar mais aqui, tá? Porque a plataforma entende que virou dia, então ela desaparece a ordem. Porém, você pode conferir no seu HB que a ordem está lá. Você está comprado em Itaúsa. A Itaúsa vai estar na sua custódia. Não existe mais a ordem, porém ela está na sua custódia. Ah, poxa, Wellington, chegou na semana que vem e eu quero vender Itaúsa. Posso fazer a venda aqui pelo 3D3? Pode. A ordem não vai estar aqui, mas simplesmente você vai fazer a venda da Itaúsa. Vai aparecer aqui uma ordem de venda. No final do dia ele vai zerar e a sua custódia lá na corretora vai estar zerada. Entendeu? Depois eu vou trazer alguns vídeos também com operações, colocações de ordem novamente para tirar alguma dúvida de vocês. Tá bom? Configuração das ordem oco. Isso aqui é uma parte importante também que tem muitas pessoas que não estão conseguindo fazer essa configuração. Deixa eu zerar essa Itaúsa aqui. Pronto. Vamos voltar para o mini dólar para a gente entender um pouquinho essa configuração das ordem oco. Eu já mostrei num vídeo como é que se faz a configuração. Porém, quando você faz a contratação na plataforma, ela vem com uma configuração que bloqueia a configuração das ordem oco. Então, o que você tem que fazer? Você vai clicar aqui em configuração. Vai aparecer essa parte para você configurar. Não é nessa parte. Você vai vir aqui em ordens. Clica em ordens. Vem aqui em ordens stop. Normalmente, na plataforma, quando você baixa ela, ela vai vir com esses campos todos marcados. Gravem essa tela aqui para vocês fazerem isso na sua plataforma também. Você tem que desmarcar tudo. Deixar marcado só esse último. Utilizar stop da bolsa em ordens oco. Inclusive, esse daqui. Você tem que desmarcar tudo porque senão você não consegue fazer a configuração das ordens oco. Igual eu já mostrei no vídeo passado. A ordem oco está aqui. Está ativada. Eu posso fazer uma compra aqui. Quando você faz essa compra, se você vir aqui em stop, na regra de stop, ele já vai abrir a regra de stop que está selecionada. Atingindo um stop, seja o stop gain ou stop loss, ele vai zerar, vai fechar a posição e vai fechar a outra ordem logo em seguida. Está ok? Não vou me ater a esse detalhe. Depois eu vou trazer alguns vídeos também mostrando para vocês que o pessoal está me pedindo muito. Bé, tu mostra como é que faz operações no mini dólar, mini índice. O pessoal que está começando, está iniciando, não sabe como é que faz. Mas eu vou trazer alguns vídeos também mostrando algumas operações assim em tempo real com o mercado aberto para vocês. Está ok? Lembrando que nada o que eu falo aqui se configura como recomendação de compra ou de venda. Está pessoal? Estou apenas ensinando a vocês o funcionamento de uma plataforma e futuramente mostrando para vocês como é que se faz negociação no mercado. Não estou recomendando negociar mini índice, mini dólar, nem muito menos ficar comprando ações no mercado. Está ok? Isso daí vai do critério de cada um. Lógico que se você quer fazer o investimento no mercado, não tem conhecimento para isso, ah, ué, tu queria ter uma carteira de ações para longo prazo. Você não tem conhecimento. Nós temos um curso completo com mentoria. Está bom? O link vai estar na descrição desse vídeo e também nos comentários. Basta você me chamar. Está ok? Deixa eu zerar essa ordem aqui também. Está ok? Aqui foi zerada a ordem. Há configurações básicas que eu mostrei. Não vou continuar mais agora, pessoal. Isso num próximo vídeo nós vamos falar mais um pouquinho. Porque o vídeo acaba se tornando muito extenso, tá? Espero que tenha ficado bem detalhado para vocês saberem como faz a configuração da plataforma de vocês. Está ok? Mais uma vez, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Deixe o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Tem alguma sugestão de vídeo que está anotada. Eu vou estar trazendo esses vídeos para vocês, tá? Que são dúvidas recorrentes de seguidores nossos, tá ok? Dá aquele likezinho, compartilha na sua rede social, tá ok? Então, vamos nos acompanhando aí. Ativa o sininho para você estar nos acompanhando nos novos vídeos que nós colocaremos aí. Tá ok? Então, até a próxima. Que Deus abençoe a todos.